Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui o professor José vai falar sobre montanhas. E vocês saberiam dizer basicamente a diferença entre a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira do Himalaia? Pois bem, a Cordilheira dos Andes está localizada na América do Sul. Ela é resultado de um limite convergente entre uma placa oceânica e uma placa continental. O que acontece? A placa oceânica é mais densa, mais pesada. Ao se chocar com a placa continental, ela acaba fazendo o processo de subducção. Ao fazer isso, automaticamente ela acaba causando uma dobra na placa sul-americana, formando uma cordilheira de montanhas. Mas o que diferenciaria essa cordilheira da Cordilheira do Himalaia, por exemplo? Já que a Cordilheira do Himalaia também é resultado de choque de placa. Acontece o seguinte, no processo de subducção, o que vai acontecer? A água vai ser empurrada pela placa de Nazca, já que é uma placa oceânica para o manto, e vai causar a fusão desse manto. E esse manto, então, vai liberar lava e vai formar, então, ali com a Cordilheira dos Andes, alguns vulcões. Então, quando eu tenho placa oceânica com placa continental, eu tenho a formação de uma montanha ou uma cordilheira de montanhas com atividade vulcânica. O ponto de maior altitude dentro da Cordilheira dos Andes é o Serro Aconcagua, que tem 6.962 metros. Ok? Agora a gente vai falar, então, da Cordilheira do Himalaia, que, diferente da Cordilheira dos Andes, tem um processo um pouco diferente. É choque de placa? É choque de placa. Só que qual que é a diferença? A Cordilheira dos Andes é uma placa oceânica se chocando com uma placa continental. O que eu tenho aqui agora? No caso do Himalaia, é o choque de duas placas continentais. Ou seja, elas têm força, elas têm peso semelhantes. E o que vai acontecer com as duas placas quando elas entrarem em choque? Lá nos Andes, uma entrava em subducção e a outra sofreu dobramento. Aqui eu vou ter as duas placas sendo dobradas. Pensa bem. Quando eu digo dobradas, as duas placas, neste momento, estão dando origem a montanhas, que vão formar uma cordilheira de montanhas dobradas, porque eu tive uma dobra em duas montanhas ao mesmo tempo. E aqui vocês vão ter o ponto mais alto do mundo, entre o Nepal e a China, que é o Monte Everest, com seus 8.848 metros de altitude. Então, está aí. A grande diferença que eu tenho entre a cordilheira dos Andes e a cordilheira do Himalaia é o tipo de placa que está se chocando. Quando lá na cordilheira dos Andes há uma placa oceânica com uma placa continental, a cordilheira do Himalaia são duas placas continentais se chocando. Ok? Então, a cordilheira dos Andes tem vulcanismo, enquanto a do Himalaia não tem. Outra coisa importante, quando você tem uma placa oceânica se formando ali, se formando não, se chocando com a placa continental, no processo de subdução, você vai encontrar no litoral o que a gente denomina de fossa marinha, que são as principais profundidades do oceano, são as regiões mais profundas. Ok? Falando em montanhas, A gente não tem apenas essas duas. A gente tem, por exemplo, entre os Estados Unidos e o Canadá, o que a gente chama de montanhas rochosas, uma grande cordilheira de montanhas localizadas na América do Norte. Nós vamos ter também a cordilheira dos Alpes lá na Europa, localizada na Europa no caso. A gente falou bastante das diferenças. O que montanhas geralmente têm em comum? Muitas coisas. Pela altitude, você vai encontrar neve no topo delas. A altitude faz com que o clima seja mais frio, a temperatura cai. Então, essa neve em si, ela dá origem a grandes rios. E esses rios, obviamente, vão servir como fornecedores de água para a própria natureza e para o próprio ser humano. Muitos desses rios aí das cordilheiras deram origem às civilizações mais antigas da Terra. Ali na China, na Índia, entre tantas outras. Outra coisa importante, se a cordilheira está próxima do litoral, o que vai acontecer? A umidade que vem dos oceanos vai se chocar naquela cordilheira, vai ser elevada, vai resfriar, vai provocar chuva, vai provocar queda de neve, só que não vai conseguir ultrapassar a montanha. Então, é muito comum na parte ao contrário da montanha, do outro lado do oceano, tem o oceano, tem a montanha, bateu, beleza. Do outro lado, eu vou ter menos chuva. E é muito comum a ocorrência de desertos, certo? Aqui vocês estão vendo uma região da África que está, por exemplo, pela dinâmica das placas, se separando. Então, aqui tem que ficar claro também, nem todas as placas ficam se chocando. Aqui no litoral do Brasil, o Brasil já está bem longe da borda da placa sul-americana, enquanto na borda oeste, as placas estão se chocando, formando a cordilheira de montanhas dos Andes, a fossa marinha que vocês podem ver aí no mapa, as montanhas em si, na costa leste, onde estaria o Brasil, nós temos a separação entre placas. Certo, galera? Curte aí, um forte abraço e até a próxima aula.